Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com um vídeo de recebidos, que é uma parceria nova aqui. E eu tenho certeza que vocês vão amar. As meninas lá do Instagram já viram, porque eu já postei lá quando chegou. E agora eu vim mostrar aqui mais detalhadamente pra vocês, tá? E não vou nem falar muito, já vou abrir aqui a caixa pra vocês verem o que é. É o aplicador de pérolas e spikes, tá? Eu já trouxe aqui pra vocês e vocês me reclamaram muito do preço dele. Então, agora eu estou com uma parceria nova, que é a Polo Importadoras. Eu vou deixar aqui, olha, todos os dados pra vocês. Vocês vão falar com o Rodrigo. Eles não vendem só isso, tá, gente? Eles têm botões, têm acessórios, têm bastante coisa. Então, vale a pena dar uma olhadinha, olha. Eles vendem pelo Mercado Livre e pelo WhatsApp, tá? Eles têm bastante venda no Mercado Livre. Então, tá aqui todos os dados. Super de confiança, chega super rapidinho, tá? Eles ficam em São Paulo, mas eles mandam pro Brasil inteiro. E aí, esse kit aqui que eles me enviaram, é o kit que você... Se você comprar, é o mesmo kit que você vai receber aí na sua casa. Que ele é composto por... O aparelhinho, que é o aplicador de pérolas, super leve, tá? Aí, vem... Eu já abri aqui, lógico, né, gente? Vou mostrar aqui pra vocês como que veio isso daqui, olha. O aplicador de pérolas veio dentro dessa caixinha, super bem embalado. Ele cabe certinho aqui, olha. Tá? Vem super bem embaladinho. Então, ele vem aqui assim, deste jeito, ó. Então, vem super bem embaladinho. Eu já tirei tudo aqui pra mim testar. Porque eu achei muito bacana que este aparelhinho, além do preço, ele tem alguns diferenciais dos outros aparelhinhos que vocês encontram aí no mercado, tá? Então, este kit aqui, que vocês vão encontrar lá no Mercado Livre, ele vai ser composto pelo aplicador de pérolas e spikes. Porque este, ele coloca spike também. E eu já perdi a caixa, né? Ele vem 400 pérolas e 400 rebites no tamanho 8, que é esta daqui. 400 pérolas e 400 rebites no tamanho 6, que é esta daqui. E 400 pérolas e mais 400 rebites no tamanho 4, que é este daqui. Além de 400 spikes, aí os spikes, eles vêm diversos. Deixa eu abrir este daqui, que este daqui eu nem tinha aberto. O spike não significa que você vai receber este mesmo modelo aqui do meu, porque é diversos, então pode ser que você receba outros modelinhos. Vem, então, 400 spikes e mais 400 rebites. Os spikes que eu recebi foi este de estrelinha, este aqui pontudinho, e este aqui, olha, que ele é retinho o topo dele. Aí vem, né? Tudo com os rebites, então aqui tá todos os rebites, já vem tudo certinho, gente. Além disso, vem o kit de matriz, que vem em tamanho. 4, 5, 6 e 8 milímetros, uma já está aqui, tá? Então, vem 4 matrizes e olha que bacana, ele já coloca a matriz junto com as pérolas, pra você saber aí qual que é o tamanho, né, pra cada matriz. Então, o kit, ele é composto por essas peças. Então, se você comprar este kit, é isso que vai vir, a mesma quantidade de coisas que eu recebi, é isso que vocês vão receber, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação, pra quem quiser estar adquirindo este kit. Mas também, se vocês quiserem, se vocês quiserem aí adquirir outras peças aí, como botões e afins, eu vou deixar os links aqui da Polo Importadoras, pra vocês conhecerem, tá? É de confiança, gente, vocês podem ver lá no Mercado Livre, que eles têm bastante vendas, bastante qualificação positiva. Então, tá? É só vocês entrarem pra conferir. E assim, além, essa máquina, ela tem alguns diferenciais das outras que vocês encontram no Mercado. O primeiro diferencial dela é o preço, né, gente? Que eu sei que essa máquina não é uma máquina muito barata. Então, no caso, essa é a mais em conta que vocês vão encontrar aí no Mercado, até porque ela já vem o kit já composto por todas as unidades aqui que você vai precisar, assim, já pra começar a fazer um trabalho. Então, esta é uma das máquinas mais em conta que você vai encontrar no Mercado. Segundo diferencial, ela coloca spike, tá, gente? Ela não coloca só pérola, então você consegue aplicar spike também com ela. E o terceiro diferencial dela, que pra mim é o que faz toda a diferença, e pra quem trabalha com esse aplicador, vai falar a mesma coisa. A hora que você pegar, você vai ver, porque as outras máquinas, quando a gente ia aplicar a pérola, você tem que apertar isso daqui, porque ela não ia, tá? Ela não ia se você apertasse aqui o gatilho. Então, primeiro você apertava aqui, tá? E aí você vinha com a mão e continuava aqui. As outras, vocês têm que ficar muito atentos a isso, porque a maioria das máquinas são assim. Essa daqui, gente, olha que maravilha! Então, essa daqui não, gente, é só você apertar que você já coloca a pérola. Olha que maravilha! Pra gente que trabalha com isso, faz muita diferença, porque eu mesma, dependendo aonde eu ia colocar, eu tinha que vir com as duas mãos, porque eu apertava com o dedo, eu achava mais fácil, né, pra colocar. Você vai pegando a prática, na verdade, né? Mas eu achava mais fácil eu apertar com uma e fazer assim com a outra. Então, eu fazia esse processo. Essa não, gente, essa daqui, ó. Você vai assim, olha isso. Ela é muito prática, tá? Então, isso daqui, pra mim, e quem mexe com isso sabe que é um dos maiores diferenciais dessa máquina, é isso, que você não precisa ficar apertando aqui em cima, é só você vir direto aqui, tá? Que ela já aplica aí. Aí, outra coisa também. As outras máquinas, você precisa de uma chavinha pra você vir aqui trocar a matriz. Essa daqui não, gente, é muito simples, ó. Só você, você vem aqui, ó. Ignorem a unha da pessoa que não está feita, não deu tempo de fazer, tá, gente? O foco não é a unha. Ó, vocês vêm aqui e troca, coloca a matriz, é só, ela rosqueia, tá vendo? Ela é muito prática de usar, eu vou fazer aqui uma demonstração pra vocês, mas eu vou gravar vídeos de DIY aqui, né, ensinando vocês a customizar peças com essa maquininha. Então, você vai colocar aqui em cima a matriz referente à pérola que você quer. No caso, a minha tá sem o plastiquinho, porque eu estava colocando spike. Então, pra você, vamos ao spike, tá? Pra você colocar o, pra você pegar o spike, não tem... Aí você vai falar, Josi, mas não veio a matriz do spike. Não veio mesmo a matriz do spike, porque o spike vocês colocam com qualquer matriz. É só você colocar aqui embaixo, olha, o seu rebite. E aí você vai colocar a peça, vai colocar o spike, aperta e já tá colocado. Gente, é muito simples, tá? Então, vamos lá. Pra colocar o spike, então, não precisa de nenhum tipo de matriz diferente. É só você utilizar a matriz que tiver aí, que você já vai conseguir colocar os spikes. Tanto a pérola como o spike, ele é composto, então, por duas partes, tá? Que é a parte aqui do rebite, que vai aqui embaixo. E a parte, né, do spike, que vai na parte de cima. E aí, quando ele fixa, aqueles dentinhos entram aqui e fica super bem acabadinho, certo? As pérolas também são compostas por duas partes, que é o rebite, que vai também aqui embaixo. E a pérola que vai aqui em cima na matriz, que eu já vou mostrar pra vocês, como que usa tanto o rebite como a pérola. Eu vou, como eu disse, eu vou fazer um vídeo depois somente explicando isso. Mas eu vou colocar aqui só pra vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Gente, só pra vocês terem uma ideia... Ah, outra coisa, você comprou esse kit, aí acabou suas pérolas. Eles vendem as pérolas separadas, nos tamanhos variados, lá você escolhe o qual você vai querer spike também. Só pra vocês terem uma ideia de valor, tá? Se você for comprar pérola, gente, vocês têm noção que 4.200 pérolas... Vocês têm noção que 4.200 pérolas sai por R$63, dá pra vocês fazerem muita coisa, gente. Então, vocês têm mais os rebites, sempre quando você comprar, vai vir a pérola e o rebite, tá? Então, gente, é muito barato, vale super a pena. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona certinho, tá? Então, ó, ela vai vir sem nenhuma matriz. Eu vou tirar a matriz aqui. Que ela vem sem a matriz. As matrizes vêm todas assim, separadinhas. Eu acabei esquecendo de falar mais um diferencial da máquina. É que essa máquina, ela também trabalha com pérolas de 10 milímetros. As outras vão até 8 milímetros e essa vai até 10 milímetros. Aqui. Por que que vem apenas 3 de metalzinho? Pelo fato que... Todas elas, olha, a de 6 milímetros, você vai usar, vem aqui dentro do saquinho. Tá vendo que vem, eles colocaram um pouco de pérola pra você ter uma ideia do tamanho da pérola. Então, essa daqui é de 6 milímetros, tá certo? Ó, tá vendo essa borrachinha? Essa borrachinha aqui tem em todos os tamanhos. Elas vêm, ó, tá vendo? Opa! Então, a de 6 milímetros, você vai usar essa matriz de ferro de 5 milímetros pra encaixar aqui e só vai trocar a borrachinha. Então, a gente vai pôr aqui só pra vocês terem uma noção, gente, ó. Eu vou pegar aqui e vou pôr aqui uma matriz, eu vou pôr a de 6 milímetros, que é essas pérolas aqui, olha. É nesse tamanho aqui. Ó, 400 pérolas tem aqui, então. Então, eu vou colocar a matriz dessa daqui, tá? Da de 6 milímetros. Então, eu vou vir aqui, minha máquina vem desse jeito, do jeito que tá aqui mostrando pra vocês. Eu vou abrir meu saquinho, ó. Na de 6 só tem a borrachinha, então eu vou pegar a borrachinha e vou pegar aqui a matriz de ferro de 5, que vai dar pra usar na de 6, tá? Aí, ó, a matriz é assim de ferro, aí tem o lado da rosca, que é a parte que você vai colocar na máquina, e a parte lisa, que é onde você vai enfiar a borrachinha. Beleza? A parte da rosca, você vem aqui, olha, e prende na sua máquina. Gente, não precisa pôr força, tá? Pronto. Tá? Ó, a borrachinha tá aqui já. Nessa parte de baixo aqui, é onde eu vou colocar o meu rebite. Então, você vai pegar o seu rebite. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é desta forma. Aí, você vem aqui e coloca ele aqui. Gente, eu não sei o que acontece, que ele sempre cai de pé. Vocês viram que eu não tô nem olhando direito e ele sempre cai de pé. Vou pegar aqui a minha pérola, no tamanho de 6 milímetros. Aí, olha, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Nessa portinha de plástico, já coloquei aqui. Vou vir aqui com o meu tecido. Peguei um tecido branco aqui, pra vocês conseguirem visualizar bem. Gente, coloquei aqui, ó. Com uma mão, sem fazer força. Minha pérola já está fixa no tecido. Deste lado fica a pérola. E do outro lado, o rebite. Gente, é muito simples. Se você quiser colocar em tecido mais grosso, fala... Ah, esse tecido é fino. É fino, gente. Mas, ó. Vocês vêm aqui. De novo. Vai pegar o rebite. Coloca a bundinha do rebite pra baixo, tá? Mas eu não sei. Você coloca assim e ele já vai. Não é difícil. É prático. Você vem com a pérola. Encaixa aqui. Na parte de plástico. Ó. Meu tecido tá dobrado. Já coloquei, tá vendo? Ó. Do outro lado, o rebite. Gente, fica super... Olha isso. Calma aí. Deixa eu focar aqui. Ó. Eu vou rasgar o tecido. E, ó. Eu tô rasgando o tecido. Tá vendo? E a pérola não sai o rebite dela. Então, gente. É super top. E agora, vamos pra colocar o spike pra vocês verem como é simples, tá? Gente, é super simples. Não tem segredo. É. Isso daqui é vida, essa máquina. Só quem trabalha com essas coisas sabe como que isso aqui é uma mão na roda, tá? Então, eu vou vir aqui. Preciso do rebite pro spike. Coloquei ali. Vou vir aqui com o spike. Qualquer spike. Vou deixar a matriz que tá... Não precisa trocar de matriz pra colocar o spike, tá? Aí, pra colocar o spike, coloquei meu rebite aqui. Beleza? Eu vou vir com o meu tecido. Vou colocar o tecido aqui. Aí, eu venho com o spike e coloco aqui. Gente, olha isso. Olha esse spike aqui tudo. Ó. Do outro lado. Tá? Gente, é muito simples. E fica... Dá pra você fazer... Dá pra você fazer tênis. Dá pra você fazer bolsa. Trabalho de patchwork. Porque tudo que você imaginar, dá pra você fazer reforma de roupa. Como eu disse, eu vou trazer vários vídeos aqui pra vocês, tá? Agora, a gente tem spike pra colocar. E tá super em alta esse spike. Então, eu vou trazer os spikes aqui também. Vou ensinar como colocar bonitinho. Já mostrei aqui, tá? Eu usei a mesma matriz pra colocar o spike. Então, não tem segredo, gente. Então, tá aqui o kit. Olha. Isso daqui é o que você vai comprar. E vai chegar na sua casa. É este kit completo. A única diferença é que os spikes, não... A quantidade vai a mesma. Só o modelo que pode ser que você não receba os mesmos que eu recebi. Porque é diversos. Então, eles mandam o que tem lá. Eles vão pegando. É meio que sortido. Mas, se você quiser comprar algum spike específico, entre em contato com eles. Porque eles vendem também. E vale super a pena, gente. Então, tá aqui, novamente, todos os dados. Mas, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação pra vocês poderem seguir nas redes sociais. Falar com o Rodrigo, pra quem quiser adquirir. E o link tá aqui embaixo no bloco de informação. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês me pediram muito pra mim tentar conseguir uma máquina dessa com o valor mais acessível. E, além do valor mais acessível, como eu disse, ela tem vários diferenciais das outras máquinas que são bem mais caras no mercado. E essas daqui, nossa, facilita muito mais a vida da gente, né? Este negócio... Pra quem tem a máquina, sabe do que eu tô falando. Pra quem trabalha com isso, sabe do que eu tô falando. Esse movimento parece simples, né? Você não tem... Ai, mas, nossa, o que tem a portar aqui? Gente, faz uma diferença brutal no trabalho que vocês não têm ideia. Só quem trabalha mesmo pra saber como faz diferença, você só apertar ali embaixo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo ou podem me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo vídeo, onde a gente já vai estar customizando alguma peça com a maquininha aqui de aplicar pérolas e spikes.